Olá, turminha do quarto ano, tudo bem? Bom, voltando à nossa aula, depois que nós tivemos aquela aula sobre o capítulo 4, sobre a revolta dos escravos, então agora a professora volta para nós fazermos exercícios. Então, eu vou explicar as páginas, aonde estão os exercícios e o que vocês deverão fazer, tá bom? Então, começando lá na página 144, nós temos um exercício. Então, nós temos um gráfico que fala sobre as guerras que teve naquele período. Lembra que eu falei que houve aquele conflito e teve as guerras? Uma delas que nós usamos foi a Guerra do Ouro, a Guerra do Emboabas. Então, aqui tem uma tabela. Então, vocês vão ler a tabela e tem uma lacuna e vocês vão assinalar. Então, onde, por exemplo, somente grupos mais pobres da população se moviam em revoltas. Quem são esses grupos mais pobres? Então, vocês vão assinalar os escravos, os indígenas. Então, vocês vão assinalar. Tá bem tranquilo? É só fazer a leitura que vocês vão conseguir fazer. Bem tranquilo. Se surgir dúvida, pode mexer lá. Então, lá na página 147, nós também vamos ter exercício. Então, o que vocês vão fazer? Vai falar sobre as redes sociais, sobre as manifestações através das redes sociais. Então, por exemplo, a professora vai ler uma pergunta para você dar uma clareada. Atualmente, as redes sociais são instrumentos fundamentais na organização de manifestação. Então, converse com o papai ou com a mamãe sobre essa questão das manifestações através das redes sociais. Então, através dessa leitura, vocês vão responder um questionário. E aí embaixo, vocês vão poder fazer, escrever assim, o que vocês acham. Se vocês vão fazer um texto escrito, tem um espaço, vocês vão fazer o que vocês acham dessas manifestações. Vocês acham que tem ponto positivo, que tem ponto negativo. Então, vocês assim, com tudo que nós vimos, o que vocês acham? Vou registrar a ideia de vocês sobre as manifestações. Tá bom? Partindo lá para a página 148, você tem um mapa e ele está enumerado. Então, por exemplo, São Luís. A vacação. Vocês vão colocar São Luís. O que houve em São Luís? Foi a revolta de Beckmann. Tudo tem no nosso texto que nós estamos vendo, né? Por exemplo, Recife. O que houve em Recife? Então, vocês vão voltar no texto, vão ler e responder. Está um exercício muito tranquilo, porque está lá naquela tabela da página 144. Então, vocês vão encontrar a resposta aqui na página 144. Tá bom? Então, está bem tranquilo. Lá na página 149, vocês vão preencher as quadrinhas. Então, nós falamos sobre revolta, nós falamos sobre coroa portuguesa, nós falamos sobre imposto. Então, vocês só vão responder as vacuninhas, vão preencher. Tá bom? Como se fosse aquele caça-palavras, é a cruzadinha. Vocês vão fazer a cruzadinha com os tópicos mais importantes da nossa aula, tá bom? Do capítulo. E lá na página 151, tem várias crianças com umas flechinhas nas mãos. Ali elas estão como se estivessem protestando alguma coisa. Então, vocês vão escrever, vai preencher as faixas adequadas para cada revolta. Então, você vai preencher uma revolta, a revolta dos iguais, a revolta do ouro. Então, vocês só vão preencher as plaquinhas, as plaquinhas, tá bom? Está bem tranquilo também, a gente só voltando naquela página 144, que nós vamos ver as guerras e as revoltas, né? Tem a tabela que vocês conseguem responder o exercício tranquilamente. Se, porventura, surgir alguma dúvida, pode me chamar que eu vou esclarecer todas para vocês, tá bom? Então, tenham bons estudos e até a próxima aula!